Olá, eu sou a Promar e hoje vou contar uma história para vocês. Vamos lá? A história de hoje chama Bombeiros. Fogo, fogo! Isso é muito perigoso, mas nada de ficar nervoso. Tratem de escapar se não quiserem se queimar. Os bombeiros estão chegando. Vejam, o caminhão já está parando. A turma começa a comemorar, porque eles vão ajudar. Os animais são corajosos e os bombeiros valorosos. Todos trabalham sem parar para o fogo apagar. Bem, chegou a hora. Os bombeiros têm que ir embora. O fogo foi apagado e todo mundo está aliviado. E a história chegou ao fim. Eu espero que vocês tenham gostado da historinha dos bombeiros. Até mais.